E aí, beleza? Tudo jóia? Vou te apresentar o Cercossebo de colar branco. Você também pode chamar ele Mangabeio de colar branco. O desenho foi feito em 4 de 10 de 2015 e o nome científico dele é Cercossebo Torquato. Vou botar ele mais de perto para você apreciar o meu trabalho. Um grande abraço e até o próximo.